Olá, eu sou a Eude Branda, sou artista visual e sou poeta e vou ler para vocês uma poesia que eu escrevi em 2018. Se chama Invencível. Mesmo no fim do mundo, no fim de tudo, falarei de amor. Mesmo num abismo, dilacerada, falarei de amor. Quando ele, o amor, por virtude aparecer, diante ou dentro de mim, mesmo longe, não importa onde, farei como se faz diante de uma deusa, a quem não se pode negar. Nada me resta a não ser falar em seu nome. Mesmo diante do caos, diante do horror, falarei ainda mais de amor.